Olá, pessoal. Bom domingo para você, para a sua família e sejam bem-vindos e bem-vindas para mais uma EBD online. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Esdras. O livro de Esdras é um livro bem interessante do Antigo Testamento, pouco conhecido pelos cristãos e deveria ser mais conhecido, sim, com certeza. Então, hoje nós vamos fazer aqui um esboço desse livro. Provavelmente essa aula será bem mais curta do que as aulas anteriores, porque o conteúdo de Esdras é bem menor do que o conteúdo de Crônicas, Reis, Samuel, né? Mas vai dar para a gente ter uma visão geral de Esdras com mais detalhes e vai ficar bem mais fácil para você acompanhar a leitura e estudar esse livro importante da cultura judaica, que tem lições bem legais para a gente. Quando foi escrito o livro de Esdras e o livro de Neemias, que vem na sequência, e que nós falaremos sobre ele na semana que vem, eles foram escritos como um único livro, né? Era um único texto. E o autor desses dois livros, para nós são dois livros, né? Para os hebreus um único livro, é o mesmo autor, provavelmente, daquele que escreveu os livros de Crônicas, né? Então, ele forma uma unidade com Neemias e aí nós precisamos fazer apenas um detalhe que Esdras tem uma visão mais sacerdotal do que o relato lá de Neemias. Neemias tem detalhes mais políticos, tem detalhes mais na parte de construção da cidade e Esdras, o livro de Esdras, a parte que corresponde ao livro de Esdras, tem uma visão mais voltada para o culto, para o templo, para o povo de Jerusalém, porque o seu foco é muito mais religioso do que estrutural, né? Se é que a gente pode usar essa expressão. Nesse trecho também, no livro de Esdras, é importante, porque nesse livro nós encontramos uma raridade. Você sabe que o Antigo Testamento é escrito em hebraico, né? 98% do Antigo Testamento é escrito em hebraico, mais 2% é escrito em aramaico. Aramaico é o encontro da língua hebraica com as línguas no cativeiro. E aí surge um dialeto chamado aramaico, que é inclusive falado na Palestina na época de Jesus, né? Uma parte desses 2% da Bíblia que foi escrita em aramaico se encontra em Esdras, né? E você vai encontrar pequenos trechos de Esdras que foram escritos em aramaico e não em hebraico, como quase todo o Antigo Testamento, né? Outras partes escritas em aramaico você encontra também no livro de Daniel, tá? Para ficar mais exato essa expressão. A data da escrita de Esdras, Neemias, ela pode ser localizada no finalzinho do quarto século antes de Cristo até meados do terceiro século também antes de Cristo, né? É um período razoavelmente longo, né? Mas não tão longo quanto a referência que nós temos de outros livros. Há dificuldade de precisão histórica sobre os relatos de Esdras e Neemias. Segundo os estudiosos, Esdras e Neemias dão algumas datas, algumas referências que, na história geral, quando vai encaixar uma na outra, nem sempre esse encaixe, ele é perfeito, ele é harmônico, e por isso o foco principal é no escrito e não necessariamente nas datas. Não há muito essa preocupação por parte do autor. As três principais preocupações do autor do livro de Esdras são as seguintes, como você já sabe bem. O templo em Jerusalém, a cidade propriamente dita de Jerusalém e a comunidade judaica que se reúne no entorno de Jerusalém. Por que isso? Porque, como esse relato é pós-cativeiro, é um momento em que a religiosidade de Judá já está centrada nos sacerdotes. E, para os sacerdotes, a centralização do culto em Jerusalém e no templo de Jerusalém é fundamental, porque isso não fugirá ao controle deles, não fugirá à demanda do próprio sacerdote. E toda a religiosidade passará por esse esquema sacerdotal que a gente vai perceber, por exemplo, na época de Jesus, é uma religiosidade que está bastante corrompida por conta do domínio desses sacerdotes no templo. Eles concentram as ofertas, os cultos, a cerimônia, a leitura. Toda a vida religiosa de Judá, de Israel, da Palestina está concentrada nos sacerdotes, que se transformam, posteriormente, numa estrutura religiosa muito poderosa, muito rica, e que dominam muito essa vida religiosa, não dando espaço para nenhuma outra possibilidade que não passe pelo templo, que não passe pelo culto organizado por eles. E, é claro, que eles terão muito choque, muitos problemas com Jesus, que questiona esse domínio exagerado que eles estão exercendo naquele cenário. Então, essa leitura, acho interessante que você não perca de vista. Antes da gente falar sobre o conteúdo de Esdras e fazer um resumo de cada um dos capítulos, eu tenho um convite para você. Quer estudar temas importantes da teologia, com qualidade, com profundidade? Pois, aqui na descrição desse vídeo, tem o link do meu curso de Teologia Contemporânea, de História do Pentecostalismo no Brasil, e e-books também. Vai ali fazer uma visita, adquira o seu hoje, todos eles têm certificado, e no final ainda tem um presente para você. Espere até lá que eu já vou lhe dizer. Bom, o livro de Esdras tem dez capítulos apenas, não é um livro tão grande assim. O primeiro capítulo é o decreto do rei Ciro, permitindo que uma parte do povo de Judá pudesse retornar para Jerusalém e dar início à reconstrução daquela nação. Isso está no capítulo primeiro. No capítulo dois, nós temos uma lista de nomes de pessoas que são beneficiadas por esse decreto de Ciro e que podem retornar para Jerusalém para dar início a esses trabalhos. O capítulo três começa uma restauração do templo e do culto em Jerusalém. É levantado um altar, os alicerces do templo são redificados e começa essa restauração cúltica lá em Jerusalém. O capítulo quatro é um tema que é citado rapidamente por Esdras, mas que vai ser bastante aprofundado lá em Neemias, que é a oposição que esse povo enfrenta assim que chega em Jerusalém. Várias pessoas se opõem e não querem deixá-los redificar o templo, redificar o culto, reconstruir a cidade de Jerusalém. No capítulo cinco, você vai encontrar as correspondências que seriam da época do reinado de Xerxes, de Artaxerxes, a oposição querendo fazer queixa para impedi-los de reconstruir e eles tendo lá um aval desses reis para poder dar continuidade à sua obra. Por exemplo, no capítulo seis, nós temos o decreto do rei Dario dizendo que era aquilo mesmo, o povo estava liberado, eles podiam fazer a construção lá em Jerusalém. Essa construção é feita, o templo é completado e há, no final do capítulo seis de Esdras, a celebração da Páscoa. Se você observou bem Samuel, reis, crônicas, você vai ver que sempre quando há uma reforma religiosa, o final daquelas reformas tem a celebração de uma Páscoa. Para a cultura judaica, a celebração da Páscoa é a renovação de uma aliança com Deus. É a renovação de um vínculo com um Deus libertador. E todas as vezes que uma restauração acontece, os textos bíblicos vão mostrar a celebração de uma Páscoa. Ou seja, o povo está refazendo uma aliança com o Deus libertador e o Deus libertador está se voltando a esse povo que se humilha diante da sua presença. Capítulo seis de Esdras mostra isso. Capítulo seis, do versículo 19 até o versículo 22, mostra a conclusão da restauração do culto, do templo, e essa restauração é simbolizada com a celebração da Páscoa no final do capítulo seis. Por exemplo, vou ler para você Esdras, capítulo seis, versículo 22, que diz o seguinte, Celebraram a festa dos Pães Asmos por sete dias com regozijo porque o Senhor os tinha alegrado, mudado o coração do rei da Assíria a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Veja que eles não fazem apenas uma cerimônia, fazem uma festa cerimonial de sete dias comemorando o decreto favorável a eles e a possibilidade de voltarem para a sua terra e de restaurarem o culto a Deus. O capítulo sete vai falar sobre o próprio Esdras, que era um escriba, alguém ligado ao sacerdócio e o decreto de Artaxerxes que o faz voltar para a terra de Jerusalém. Capítulo oito, mais uma lista, a lista daqueles que acompanham Esdras no retorno para a terra de Jerusalém. O capítulo nove, nós temos Esdras diante daqueles seus acompanhantes, diante do povo, lendo o livro da lei, orando diante do povo e refazendo uma aliança daquele povo com Deus. E no capítulo dez de Esdras, o último capítulo, nós temos um tema bastante polêmico, que é o escândalo de Esdras, quando ele percebe que muitos dos seus conterrâneos tinham feito casamentos mistos, casado com mulheres de outros povos. E Esdras manda eles divorciarem daquelas mulheres e mandar aquelas mulheres embora. E, lamentavelmente, muitos cristãos usam esse texto como base para falar da impossibilidade de um cristão evangélico não poder se casar com outra mulher, ou, no caso, da mulher se casar com um cônjuge, que seja de uma outra confissão religiosa ou até de outra religião. O que esse texto, é claro, é um texto voltado especificamente para o povo judeu no momento específico da história. Não vamos nos esquecer que, dentre as denúncias de violência doméstica, 40% vem de lares evangélicos. Será que o critério de respeito, amor, admiração mútua passa apenas pela religião que uma pessoa diz ter? Eu conheço pessoas que são religiosas e são pessoas de caráter ruim como eu conheço pessoas que não são religiosas e são exemplos de marido, de pai, de avô, exemplos de mulheres, exemplos de mães, exemplos de esposas, exemplos de caráter acima de qualquer coisa. Então, ser boa pessoa, ser bom caráter, não necessariamente precisa ser uma pessoa religiosa para que isso aconteça. E aí, é claro que, na época lá de Esdras, a relação era muito distante, muito diferente da que nós estamos vivendo no nosso contexto. Um dia, quem sabe, eu faça um vídeo sobre isso. Se lhe interessa, escreva aqui nos comentários as palavras casamento misto. Se tiver alguns comentários, eu faço um vídeo falando exatamente sobre essa temática. E antes da gente encerrar a nossa aula de hoje sobre Esdras, o meu presente para você que acompanhou o vídeo até o final é um cupom de desconto em todos os itens que estão aqui na descrição desse vídeo. É só você usar o cupom CANAL20 que você ganha 20% de desconto em todos esses itens e ainda pode parcelar na hora do pagamento. Uma boa, hein? Um abraço, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e amanhã tem mais conteúdo aqui no canal. Até lá! Tchau!